Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa, ó, um beija-flor, ela fica o tempo todo aqui, ó, me olhando, eu tô aqui, né, trabalhando, fazendo alguma coisa, gravando vídeo e ela tá ali, ó, só me olhando, me perseguindo, ó, vendo quanto ela quer vir aqui, ó, em cima da minha cabeça, senta aqui e quer me beijar, ó, tá vendo ela ali, ó? Ó, tá aqui, ó, mansinha, mansinha, beija-flor, ó, pretinha, ó, tá ali, ó, ela fica o tempo todo ali quando eu tô aqui na área, na área de serviço, ó, fica o tempo todo me vigiando ali, ó, mansinha, mansinha, então, na hora que ela sai de lá, ela fica aqui, ó, enfrenta a minha cara aqui, voando, parada, querendo me beijar, ó, tá ali, ó, Ela pensa que eu sou uma flor pra beijar, porque o nome dela é beija-flor, né, ó, fica o tempo todo ali enquanto eu tô aqui, ó, é uma gracinha, deixa eu chegar mais perto, ó, e ela não voa, não, ó, ela vai pra lá, mas daqui a pouco ela volta, ela sente falta e vem de novo, Daqui a pouco ela volta.